Forró, sintonia e erasminho do acordeão E eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais, eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a marinha apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a marinha apaixonada Meu parceiro TJ Chagas, o moral do Piauí Divulgando com qualidade, divulga essa banda meu parceiro Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado tive que aceitar Tudo por causa do print de uma desgramada E eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que não queria mais, eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a marinha apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a marinha apaixonada Forró, sintonia e erasmulo do acordeon Olhando em sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir, me despedir Não é justo que o nosso time um beijo não seja na boca Não é justo que o nosso time abraça tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama tudo vai ser decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama tudo vai ser decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Lojas Mary Mason Lojas Nobrelar Tudo em móveis e eletro Faz a branca Piauí Olhando em sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir, me despedir Não é justo que o nosso time um beijo não seja na boca Não é justo que o nosso time abraça tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama tudo vai ser decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama tudo vai ser decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Forró, sintonia e erasmina do acordeon Meu parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O Potência de Tocantins Tô me acabando de beber Olhando o Instagram Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou E ela tá lá com as amiguinhas E ela tá lá com as amiguinhas Se botando pra adorar Tá de shortinho curto Descentei no chão Cada rebolado é um chute no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha tá Outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha tá Renatinha tá Outra chance aqui pra nós BH Veículos Organização Donizete O meu acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou E ela tá lá com as amiguinhas Botando pra adorar Tá de shortinho curto Descendo até o chão Cada rebolado é um chute no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha tá Outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha tá Dá outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha tá Outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha tá Dá outra chance aqui pra nós Forró, sintonia e Erasmus no Acordeão Não há bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa tua insegurança tá causando entre a gente uma humildade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Eu sei que ele te fez sofrer, mas por favor não me compara A ponta lá de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E sem deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Não há bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa tua insegurança tá causando entre a gente uma humildade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Eu sei que ele te fez sofrer, mas por favor não me compara A ponta lá de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E sem deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E sem deixar eu te amar, não vou dizer adeus Eu já falei não adianta de me procurar É madrugada e o coração pode querer te encontrar Aí é difícil querer me curar Amor abusivo que me fez chorar É fácil falar Até me julgar Gosto até entrar no soro, mas eu não vou voltar O dia amanheceu E eu nem dormi É cair de novo Que ajude-me Estou sem direção Não sei pra onde ir Resolvi dar umas férias para o meu coração Eu já falei não adianta de me procurar É madrugada e o coração pode querer te encontrar Aí é difícil querer me curar Amor abusivo que me fez chorar É fácil falar É fácil falar É fácil falar Até me julgar Gosto até entrar no soro, mas eu não vou voltar O dia amanheceu E eu nem dormi É cair de novo Que ajude-me Estou sem direção Não sei pra onde ir Resolvi dar umas férias para o meu coração Forró, sintonia e erasmeio do acordeu A gente já não tem cumplicidade pra voltar de novo Porque meu sentimento é novo Por causa de um vacilo louco Por causa de um vacilo E nem pro telefone você quer ouvir a minha voz Parece que o ouvido dói Você tá esquecendo de nós Você tá esquecendo Você nem lembra que nas noites frias fui seu conventor Amando caras quentes de amor A gente se completava Por isso volta amor Venha uma sopra, venha pra te fazer Por isso volta amor Escuta o que eu vou te dizer Por isso volta amor Venha uma sopra, venha pra te fazer Por isso volta amor No fim do ano eu vou acabar com você A gente já não tem cumplicidade pra voltar de novo Por isso volta amor Porque meu sentimento é novo Por causa de um vacilo louco Por causa de um vacilo E nem pro telefone você quer ouvir a minha voz Parece que o ouvido dói Você tá esquecendo de nós Você tá esquecendo Você nem lembra que nas noites frias fui seu conventor Amando caras quentes de amor A gente se completava Por isso volta amor Venha uma sopra, venha pra te fazer Por isso volta amor Escuta o que eu vou te dizer Por isso volta amor Venha uma sopra, venha pra te fazer Por isso volta amor No fim do ano eu vou casar com você Por isso volta amor Venha uma sopra, venha pra te fazer Por isso volta amor Me desculpe Se eu te liguei Se eu te liguei fora de hora A solidão me devora Quero ouvir a sua voz Dizendo assim pra mim Meu amor como eu te amo Dizendo assim pra mim Meu amor como eu te amo Amor da minha vida Sem você eu não sou nada Perdido nas madrugadas Nas noites sem lua Tudo é solidão Longe do outro Longe do outro A vida perde a razão O que faço sem você Ô dona do meu coração Ô dona do meu coração Reino Manato Meu parceiro de Gui Meu parceiro é de Barçanteado Abraço velho Me desculpe Se eu te liguei fora de hora A solidão A solidão me devora Quero ouvir A sua voz Dizendo assim pra mim Dizendo assim pra mim Meu amor como eu te amo Amor da minha vida Amor da minha vida Ô dona do meu coração Ô dona do meu coração Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida E essa mais especial Toda a galera da Regional FM Toda a galera da Regional FM Meu parceiro Kai Ramos Meu parceiro Adriano do Rosário Se o teu beijo não fosse tão doce, se teu abraço deixasse espaço pra eu fugir, não estaria aqui. Se o teu corpo não fosse tão quente, se quando acabasse eu não ficasse perdido aqui. Sem ter pra onde ir, sentado na mesa da doze, da casa noturna, começa o show e no palco você se eminua, então volta a rua, meu ciúme já virou loucura. Te amar sim dói, 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 dói demais. Te amar sim dói, 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 dói demais. Te amar sim dói, 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 dói demais. De ver assim dói, 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 dói demais. Se o teu beijo não fosse tão doce, se teu abraço deixasse espaço pra eu fugir. Não estaria aqui, se o teu corpo não fosse tão quente, se quando acabasse eu não ficasse perdido aqui. Sentado na mesa da doze, da casa noturna, começa o show e no palco você se eminua, então volta a rua, meu ciúme já virou loucura. Te amar sim dói, 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 dói demais. Te amar sim dói, 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 dói demais. Te amar sim dói, 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 dói demais. Te amar sim dói, 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 dói demais. Música 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 Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. Música 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 Eu sei que você estava carente, também me falou, mas na verdade foi quem gostou, quando a gente fez amor. Música 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 Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. Música 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 Eu estou te olhando e te desejando Mas você sempre fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você estava carente e também me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Sente saudade, se sente carente Oh, lembra da gente, me chama que eu vou Ah, no safado da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Oh, na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Sente saudade, se sente carente Oh, lembra da gente, me chama que eu vou Oh, no safado da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Oh, na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Oh, na sua cama, a gente faz amor Meu tio, gravações Forró, sintomia, viras milho do acordeão Forró, sintomia, viras milho do acordeão Para de ficar mandando arrumar outra pessoa Não faz isso não, não manda eu beijar outra boca Para de ficar mandando arrumar outra pessoa Não faz isso não, não manda eu beijar outra boca Porque se eu fizer isso, você vai sofrer Vai que eu gosto, começo a te esquecer Vai se arrepender, vai se arrepender Quero voltar é pra você, 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 você E se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você, 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 você E se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você, 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 você E se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você, você, você Mas se não quiser outra vai querer Aí é só tchauzinho pra você Para de ficar mal e eu arrumar outra pessoa Não faz isso não, não manda eu beijar outra boca Porque se eu fizer isso você vai sofrer Vai que eu gosto, começa a ter escoção Vai se arrepender, vai se arrepender Quero voltar é pra você, 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 você E se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você, 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 você E se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você, 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 você E se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você, você, você Mas se não quiser outra vai querer Aí é só tchauzinho pra você Forró, sintonia e erasminho do acordeon Eu poderia beijar qualquer boca, mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo, mas é bem melhor o seu E só você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você que tem as manhãs de me completar Minha neném, minha vida, coisa gostosa, intimalia Minha neném, minha vida, coisa gostosa, intimalia Minha neném, minha vida, coisa gostosa, intimalia Muda minha vida Lava Jato, modelo, organização, meu parceiro, Juanildo Eu poderia beijar qualquer boca, mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo, mas é bem melhor o seu E só você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você que tem as manhãs de me completar Minha neném, minha vida, coisa gostosa, intimalia 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 Muda minha vida Forró, sintonia, miras, filha, doar Forró, sintonia, miras, filha, doar É sexta-feira, eu já começo na farra Eu pego tudo, eu não dispenso nada Minjou de coca, papai não dispensa E quem quiser é só te chamar O papai não dispensa O papai não dá trela Minjou de coca, eu mole pro papai Vem que o papai pega E o papai não dispensa O papai não dá trela Minjou de coca, eu mole pro papai Vem que o papai pega É sexta-feira e eu começo na farra Eu pego tudo, eu não dispenso nada Minjou de coca, papai não dispensa E quem quiser é só te chamar O papai não dispensa O papai não dá trela Minjou de coca, eu mole pro papai Vem que o papai pega O papai não dispensa O papai não dá trela Minjou de coca, eu mole pro papai Vem que o papai pega Fopó, sintonia e erasmínio do acordeon Em 1900, no estado da Bahia Um ricaço fazendeiro Com o nome de Jeremia Leva sorte do seu filho Com a cigana Maria Ela disse meu amigo Me corta o coração Mas se você quer saber Vou lhe dar implicação E o seu filho vai morrer Do chique do poitufão Fazendeiro Jeremias Mandou chamar o empregado Vai buscar o poitufão Deixar ele encurralado Amanhã rompe o dia O poitufão será decolado O moço era obediente O cavalo foi lutando Saiu pelo pato afora Com o coração sangrando Desceu o chapéu No outro Pra ninguém ir pra chorando Mataram o oitufão Os danos foram passando A cabeça do animal O quintal ficou rolando Naquele mesmo lugar Menino estava brincando E na hora do almoço A sua mãe lhe chamou O garoto saiu correndo No momento a professor Caiu na ponta do jifre Com o poito separador Naquele ser tão bravinho Nada poderam fazer Foram chamar o doutor Ele não pode atender O seu pai desesperado Vendo seu filho morrer Menino falou achim Papai preste atenção Eu vou pra junto de Deus Me tenha no coração Se eu deixe dela morrer No chique do poitufão Forró, sintonia e erasminho do acordeon 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 99829-9982-9531 Ou 074-9980-8188 Canto mais o tempo passa Mais aumenta a vontade Vou deixar essa cidade Voltar pra o interior O lugar da fumaceira Desta vida agitada Vou andar pela invernada E sentir o cheiro de flor É isso que vou fazer Não estou mais indeciso Volto a viver no mar No meu ciclo é meu paraíso Oficina Ribeirão Oficina Ribeirão Funilaria e Pintura Organização Meu parceiro Carlão Quando é de manhãzinha Não me levanto sozinho Pois escritos passarinhos Alegrando o outro lugar Eu ligo lá pra um burral Pergulho as vacas lenteiras Eu adoro a barulheira De rugida deserrada É isso que vou fazer Não estou mais indeciso Volto a viver no mar No meu ciclo é meu paraíso Quando é vida vizinha É com a tralha de pescar Vamos lá no meu jornal Eu vou lá pra o Ribeirão Jango farelo no poço A picharada se assanha Se eu que conheço a manha Pego o peixe de montão É isso que vou fazer Não estou mais indeciso Volto a viver no mar No meu ciclo é meu paraíso Lá no ciclo é daqui bem diferente A gente passa com o bem que é um diálogo e amigo Descendo e jogando o mar Volto a felicidade É por isso que a saudade Até hoje está comigo É isso que vou fazer Não estou mais indeciso Volto a viver no mar No meu ciclo é meu paraíso Música Não estou mais indeciso Não estou mais indeciso Não estou mais indeciso Não estou mais indeciso Não estou mais indeciso